Quem diria? Mas quem diria que eu ia estar assim? A ter que provar-se, enfim, que corpos como o meu estão aqui. Estamos do limbo, porque é assim. Mal respiro, sinto-me de espelho, quando olham para mim. Quem diria que és cúmplice do inimigo? Eu não sabia, mas quem diria? Ninguém me contou que era assim. Cabeça controlada, vocês nem sabem. Achas que podes pôr o que queres fazer, mas não te deixam. Tu ficas sozinha a tentar. Não contestas respostas. Dá o contexto aos argoletos. Se tiveres que dizer algo, fala comigo na frente. Fala comigo na frente. Nem sei se quero ir a essa party, nem sei se quero olhar pra ti. Só sei que tu duvidas de mim. Vejo tudo ao relentinho, mandas-me esta mensagem. A querer bater contigo, eu nem sei se quero. Tô no meio de várias dúvidas. Tô pouco lucida. Anda comigo para a norte, eu sei que não é uma forte. Vago sentada na ponta do banco. No começo ando sem rumo, ando sem foco. Mas não te preocupes, não. Não. Não te preocupes, não. Não. Pego no casaco e fujo de casa. Dá-me o código da tua entrada. Não quero perder nada. Pego no casaco e fujo de casa. Dá-me o código da tua entrada. Não quero perder nada. Não reparo no caminho que tomo. Eu vejo com lente, já que eu sou diferente. Oh, mas não comente. Não comente. As coisas têm que mudar. Tô motivada a ver-me brilhar. Cansada de terem conto os padrões. Somos os patrões do nosso risco. Eu risco várias linhas sem saber o que expressar. Quando chego lá, costumo devagar. Nãoimmera a ver. Pego no casaco e fujo deCloud. Todo mundo cockpit tem a completa. Obrigado.